Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém penhora de honorários de advogado que se apropriou de verba do cliente. Eles são contratados para prestar assistência jurídica e defender judicialmente os interesses dos clientes. Por esse serviço, os advogados são remunerados por meio dos honorários advocatícios. Se equipar ao salário do trabalhador, como prevê a própria Constituição Federal e as leis correlatas, é o salário do advogado. Por ser considerada uma verba para o sustento do profissional, os honorários não podem ser penhorados para pagamento de dívidas, conforme o Código de Processo Civil estabelece. Mas, em caráter excepcional, a terceira turma do STJ afastou essa regra em um caso de apropriação indevida pelo advogado de valores que pertenciam a uma cliente. De acordo com o processo, o advogado foi contratado para ajuizar uma ação de reparação de danos. O valor da condenação depositado em juízo foi levantado pelo profissional que não repassou a cliente. Ele então foi condenado a restituir o dinheiro que deixou de repassar. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, na hipótese, seria possível flexibilizar a regra da empenhorabilidade dessa verba. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue também observou que será possível a penhora dos honorários, independentemente da natureza dos valores retidos pelo advogado, desde que se preserve percentual capaz de garantir a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família, o que deve ser examinado de acordo com as peculiaridades de cada hipótese concreta. No caso em julgamento, a ministra verificou que a penhora dos honorários foi efetivada resguardando esse percentual capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família, não havendo, portanto, ilicitude na medida. Música